Bom, eu vou colocar a partir de agora uma sequência de reportagens pra você Inclusive eu tenho uma reportagem que acaba de chegar, é um mistério em São Paulo Envolvendo um dentista de 31 anos Esse é o rapaz aqui 31 anos, Alisson Ele sai de uma festa e desaparece Mas é uma história intrigante, porque ele não apenas desapareceu O que cerca o desaparecimento é que chama a nossa atenção Alisson, ele estava acompanhado da namorada O casal tinha saído de uma festa, de um casamento Em Tremembé, interior de São Paulo E eles estavam indo pra casa São José dos Campos, Vale do Paraíba, também interior Segundo a namorada, já dentro do carro os dois brigaram E eles já estavam na região ali de Itaubaté Quando Alisson pediu à namorada que parasse o carro no acostamento da rodovia Pra ele fazer xixi E ela parou Ele desceu E ela conta que Alisson desceu do carro E de repente começou a andar na direção contrária e começou a correr Eles estavam indo pra lá Ele começou a correr na contramão da estrada Ela ficou desesperada E Alisson sumiu Desapareceu E não voltou mais Isso foi no final de semana Nós já estamos na terça-feira Onde está Alisson? O que teria acontecido com o dentista? Desde domingo a família não tem notícias de Alisson Reportagem de Beatriz Casadei Agora reportagem inédita balança Sem notícias de Alisson Fradei A família iniciou uma campanha nas redes sociais para encontrar o dentista de 31 anos Quando desapareceu, Alisson vestia roupa social Camisa vinho, cinto, calça azul marinho e sapatos marrons Essa foto foi tirada horas antes do dentista sumir A Alisson voltava de uma festa de casamento em Tremembé, no interior de São Paulo Por volta de 11h30 da noite Ele estava com a namorada na rodovia Carvalho Pinto A caminho da casa deles, São José dos Campos Era a moça que dirigia o veículo Porque, segundo ela, a Alisson tinha bebido, bebida alcoólica, além da conta Só que, em um dado momento, ele passou a ficar agressivo e os dois discutiram A Alisson pediu para que a companheira parasse o veículo, que ele precisava urinar Mas, quando ele desceu do carro, passou a correr pelo acostamento A moça correu atrás dele, mas, com medo, voltou para o carro Ela achava que Alisson voltaria, mas o rapaz desapareceu É que ele bebeu demais Estava muito alcoolizado, aí a gente foi embora, eu fui dirigindo Aí teve uma discussão no carro Aí ele pediu para parar o carro, queria ir no banheiro Aí não queria entrar de volta no carro E aí caiu, se machucou, bateu a testa Aí, não sei se foi no supercilho, na plabela, começou a sangrar E aí saiu, andando pelo acostamento, correndo Por telefone, a companheira do dentista conta que, quando voltou para o carro Percebeu que Alisson tinha tirado a chave e levado com ele A mulher, então, teve que chamar um guincho Consegui pegar o guincho, eu vim direto para a casa da mãe dele Aí a gente, de madrugada, ainda voltou lá para tentar achar, mas não achou nada Aí de manhã, amanheceu, a gente voltou lá Mas não achou Porque a gente pensou assim, bom, ele deve ter dormido Porque a pessoa, quando bebe muito, cai, deita, dorme Vai acordar e vai voltar, mas infelizmente não A mulher afirma que Alisson nunca sumiu antes Que ele é saudável e não toma remédios controlados Quando ele saiu correndo, nunca passou pela minha cabeça que ele ia sumir Acho que ele ia voltar Por telefone, o irmão do dentista disse que não era normal O homem ter um comportamento alterado, mesmo após ingerir bebida alcoólica O que vocês imaginam que pode ter acontecido? Então, a gente não sabe, né? A gente também está esperando, a gente não sabe Você achou estranho ele beber tanto assim e sair do nada na rodovia? Sim, achamos E os amigos também não tiveram nenhuma notícia? Ele não ligou para ninguém? Ainda não A Alisson tem um consultório odontológico em São José dos Campos, no interior de São Paulo Ele e a companheira estão juntos há dois anos E segundo ela, apesar da briga no dia do sumiço O casal estava num momento feliz no relacionamento A gente tinha acabado de se mudar A gente morava no apartamento, mudou para uma casa Ele estava todo feliz, isso na sexta pena Ele estava todo feliz E aí aconteceu isso A família registrou o boletim de ocorrência E o caso segue sendo investigado O que aconteceu com Alisson? Não faço ideia Não sei se ele está andando por aí Desorientado Ou se ele pegou carona com alguém No meio da rodovia Se alguém deu carona Se alguém fez mal para ele A gente não sabe É um caso intrigante, né? Alisson Frade Está desaparecido O Lombardi mencionou aqui no começo do programa Quando nós trouxemos a imagem a primeira vez Precisa fazer uma checagem Se não aconteceu um atropelamento nessa região Nesse final de semana Porque se ele saiu Discutiu Brigou Bebeu Então a reação pode ser qualquer Quando você sai correndo Você pode ser atropelado Tudo depende também Se ele não foi atropelado Com quem ele se deparou Nos minutos seguintes Se deparou com uma pessoa boa Que o ajudou Ele pode estar internado Nesse momento Numa clínica Por isso que A exibição da reportagem Na televisão Eu estou até pedindo Para essa reportagem ser encaminhada A Patrícia Gomes Que cuida da nossa rede aqui Ela vai encaminhar Essa reportagem Para ela ser exibida Na região do Vale do Paraíba Em todos os programas da região lá Para que a imagem Seja mostrada Para que ele seja localizado Nós fizemos a reportagem aqui Por São Paulo Capital Mas essa reportagem Ela vai ser exibida também Nessa região Do Vale do Paraíba Que é Taubaté São José dos Campos Jacareí Que a rodovia Cavalho Pinto É lá inclusive Vai até Campos do Jordão Isso E a noite Andando a noite Será se ele pode ter sido Vítima de roubo Roubaram tudo dele Porque ele estava com o celular Com os cartões E aí ficava fácil de identificar Se no caso de acidente Você tocou num outro ponto Que seria legal Já fazer o levantamento Da quebra do sigilo Já deveriam ter feito Bancário e telefônico Já deveriam ter feito E pela operadora do celular Indica para onde foi Eu não entendo Por que não fizeram até agora Ou se a família Demorou para registrar a queixa Mas porque o desaparecimento Tem uma coisa Aí é outra história Nós acabamos Aqui no Balanço Uma moça que estava Cinco dias desaparecida Internada na UTI E ninguém sabia Exatamente Então quem sabe Entendeu o cabelo Nunca acha que a gente